A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que talvez seu filho chegue com essa reação em casa Você já vai saber o que está acontecendo com seu filho Você já vai saber como agir Eu não estou apontando você e dizendo o que está acontecendo Mas eu estou lhe alertando Ao que está acontecendo hoje na minha sociedade E o que está acontecendo hoje em nossa cidade Em nosso país, em nosso Brasil Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir O diabo não veio para brincar de ser diabo O diabo veio para matar, roubar e destruir O diabo não veio para brincar de ser diabo O diabo é diabo O nome já é diabo, não preste O nome já é diabo Satanás não veio para brincar Ele veio para matar, roubar e destruir E quanto mais ele está matando Quanto mais ele está matando, mais ele quer matar A verdade é essa Mais ele quer matar E aí eu procurei descobrir uma droga mais forte E aí eu conheci a cocaína Quando eu tinha uns 20 anos de idade Há 4 anos, 5 anos atrás Conheci a cocaína por algumas influências Paladas, discussões E assim sucessivamente Não tenho vergonha de dizer isso para você Porque hoje eu sou uma nova criatura E eu preciso falar isso para você Jesus me libertou E hoje eu estou liberto Porque antes quando eu andava nas drogas Eu não tinha medo de aprontar Eu não tinha medo de bagunçar Eu não tinha medo de enxergar Porque agora eu vou ter medo de falar Que Jesus me salvou E porque agora eu vou ter vergonha De falar que Jesus me libertou E não vou ter medo Porque ele quer libertar você também Talvez você esteja com um problema psicológico Talvez você esteja com um problema na alma Talvez você esteja com uma angústia no coração Alguém da sua família precisa receber um milagre Alguém da sua família precisa receber uma cura Porque não se fala só da droga Mas se fala também de outras libertações Se fala também de problema de depressão Se fala também de problema físico E tal e todas as coisas Jesus cura Jesus liberta Jesus salva E como Jesus veio caminhando dentro da cidade de Jericó Olha, preste atenção Ele também está caminhando aqui nessa cidade Nesse bairro E talvez quando chegou nesse ponto aqui Já é a beira do caminho Talvez você esteja clamando no seu íntimo Quem pode resolver o meu problema? Quem pode resolver a minha situação? Quem pode resolver a minha causa? Quem pode mudar a minha história? Aleluia Quem pode mudar a situação da minha família? Jesus Ele vai mudar hoje É só você crer que Jesus vai mudar hoje a sua história Vai mudar hoje a sua família Vai mudar hoje a sua casa É só você abrir o seu coração e deixar Jesus penetrando a sua alma E aí queridos Havia noite na qual eu saia pra balada Passou um tempo na cidade de São Paulo Depois voltei pra aqui, pra Ubaíra Depois fui morar na cidade de Castro Alves Depois fui morar na cidade de Salvador Depois eu ia e voltava e ficava nessa Nesse vai e vem Mas se tinha balada Tinha que ter cocaína Se não, não prestava Vou repetir pra você entender Se tinha balada Tinha que ter cocaína Se não, não prestava Se não, não prestava E aí eu Começava a chegar uma carreira Duas carreiras Três carreiras de cocaína Uma noite Quatro carreiras Cinco carreiras de cocaína Uma noite A chegar ao ponto Que eu já chegava dez carreiras de cocaína Pra mim já tava normal E já era normal tudo ali E louco E a mente já Eu já não sabia mais O que era certo O que era errado Entendeu? Alucinado Vendo coisas E aí Chegava em casa A minha mãe Estava ainda acordada Às noites em claro Não se preocupe Porque tá caindo um pouquinho de chuva É chuva de bênção nesse lugar Porque quando Deus Quer molhar a terra Ele molha E Deus tá molhando Esse lugar nessa vida Deus tá fazendo chover Chuva de bênção Na sua casa aí Deus tá fazendo chover Chuva de bênção No seu coração Se você crê Diga a medo Que você estiver agora E deixa a graça No Espírito Santo Não ia alcançar E aí Eu passava A chealha Me prostituía Fazer tantas e tantas coisas Chegava em casa Dormia Acordava Botava a mão na testa Procurava ver Onde é que estava o dinheiro Quando eu botava Com o moço E eu não tinha mais nada Porque a cocaína é assim Quanto mais você cheira Mais você quer beber E se você tiver 100 você gasta 200 você gasta 200 você gasta 500 E haja dinheiro Pra cheirar Alho dinheiro Eu tô sendo bem claro Com você Que é pra você entender Nessa noite E que o diabo Ele não brinca Ele ser diabo Então eu tô dizendo Pra você Nessa noite Que você venha Meditar Que Jesus Pode resolver O teu problema Como eu já disse Pra você Talvez o teu problema Não foi o meu Igual o meu Mas você tem um problema E Jesus quer resolver E se tiver alguém Nessa localidade Com o mesmo problema E a mesma situação Na qual eu passei Eu quero dizer pra você Jesus vai visitar você Nessa noite Porque Jesus Está aqui Nesse lugar E ele vai visitar você Nessa noite E você vai ter um encontro Com Jesus Porque Jesus Ele é fiel Ninguém dava mais nada Por aqueles dois jovens Que estavam com a sua visão perdida Já estavam na beira do caminho Já estavam fora da cidade De Jericó E talvez você já esteja Fora da cidade Do Bahia Já pensando em desistir Já pensando em outra cidade Já pensando em parar Tudo Porque ninguém Dá mais um crédito Pra você Mas Jesus Ele pode resolver Os teus problemas E tirar você Desse fundo de poço E fazer você Mais um novo Na presença Do Senhor Jesus Cristo Porque Jesus Ele é fiel Não há outro Deus Então conheça Que possa resolver O teu problema Se tiver Se tiver Minha presente Aleluia Porque eu não conheço Se tiver Minha presente Mais um dia Eu disse Jesus Eu quero sair dessa vida Eu fiz Eu fiz Em poucos Sérgio De Jericó Porque quando Ele estava Na beira do caminho Ele disse assim Quando viu passar Jesus Ele disse assim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Jesus quer ouvir O teu clamor Talvez você esteja clamando Jesus O que eu vou fazer Nessa noite Se você falar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus vai salvar você Se nessa noite Você dizer Jesus me salva Jesus vai salvar Jesus me dá uma visão nova Jesus vai dar uma visão nova Para você Jesus me dá uma vida nova Jesus vai dar uma vida nova Para você Sabe o que? Porque Lázaro já fedia A Bíblia diz que Lázaro já fedia Morto Jesus ressuscitou Lázaro Aleluia Jesus ressuscitou Lázaro Aleluia Ele ressuscitou Lázaro E por que não vai resolver O teu problema? Aleluia Por que não vai te tirar Do fundo do poço? Deus é fiel querido As vezes as pessoas Não entendem Por que Deus Trabalha de certas formas Deus é fiel Ai que chuva maravilhosa Amém Deus lindo e maravilhoso Ei E aí Eu vi falar de Jesus Eu vi falar de Jesus E quis conhecer Jesus Eu disse Olha irmão Eu preciso ir até a tua igreja Eu preciso fazer uma aliança com Jesus Eu preciso sair dessa Eu preciso sair dessa situação Ele me convidou Para eu ir A determinada Denominação Na qual hoje eu concreto Igreja Evangelica Que é valido Bíblico Também tem igreja Batista E tantas outras igrejas E ali queridos Eu tive um encontro com Jesus Jesus Ele disse assim Eu vou te tirar dessa situação Vou te fazer um vaso novo Vou mudar tua história Vou te transformar Tu não me pediu Tu não teve vontade Tu não clamou Quando tu viu que a situação Não dava mais Tu me chamou pelo meu nome Então eu vou mudar A tua história Então querendo Não perca mais tempo Você jovem Você que está na sua casa Você que está ouvindo Sabe essa palavra Onde quer que essa palavra Esteja chegando nesse momento Jesus está passando aqui Nesse lugar Talvez você não sabe Não queira nesse momento aqui Se expressar Sabe Mas no íntimo aí Diga Jesus Eu quero mudar a história Amanhã nos procure Outro dia Se você não é Nos passáveis na rua Nos procure Nós iremos apresentar a você Esse Jesus Que nós servimos E Ele vai mudar A sua história também Querido Foram momentos Cerca de três anos De luta e de prova Foram três anos perdidos Jogaram fora Porque a droga Ela entrou forte Sabe Na minha vida No íntimo Como eu falei Talvez você não me conheça Mas eu me drogava Cheirava muito Cheirava muito Muitas noites perdidas Muitas noites de sono Muitas e muitas noites Prejuízos Nada da família A minha mãe Mas Jesus me salvou Não importa Não importa quanto tempo Você esteja passando Nessa situação No final do texto A Bíblia diz Que aqueles cegos Perguntaram a Jesus O que querem Sabe Jesus perguntou A aqueles cegos O que queres que eu faça Eles falaram Tão somente Que eu volte Que eu volte a enxergar Então queridos Se você perguntar Nessa noite Jesus Jesus está perguntando Nessa noite Sabe O que é que você quer Que Jesus faça Fale pra Jesus Jesus Muda a minha vida Muda a minha história A história da minha casa Da minha família Do meu filho Sabe Eu quero ser novo Na minha sociedade Eu quero mudar Deus profetiza Nessa noite Aqui Algo novo Nesse lugar Deus profetiza A cura Deus profetiza O milagre Deus profetiza A transformação Nesse bairro Deus profetiza Algo novo Aqui nesse lugar Eu creio Em vez de Pelos olhos da fé Que essa bucaia Vai ser tomada Pela glória De Jesus E Deus vai operar Maravilha Deus vai operar Coisas grandes Aqui nesse lugar Eu não tenho Aqui pra você A riqueira Pra te dar Eu não tenho Sabe Oro lembrado Mas Jesus Desceu desse lugar Nessa noite E trouxe transformação Jesus trouxe cura Trouxe milagre E nessa noite ainda Se prepare Porque você vai ser Transformado Por Jesus Porque Deus Ele é Fiel Amém Aleluia Eu honro a Deus Queridos Por essa oportunidade Queremos passar Mais tempo Com vocês Queremos passar Mais e mais tempo Aqui nesse lugar Nos sentimos Bastante à vontade Aqui nessa noite Mas eu não poderia Falar pra você O que foi que Deus Fez na minha vida E muito mais Mas eu tive que Resumir um pouco Porque o tempo Ele é curto Certo? Se eu pudesse Eu passava aqui Mais e mais tempo Porque essa água Está com uma presença Diferente Deus está molhando Esse lugar Sabe? Eu vejo nos olhos Espirituais Que Deus está mudando Aqui, sabe? Com essa água Deus está transformando Deus está Barrendo os putos De droga Nesse lugar Deus está Barrendo aqui Nesse lugar Sabe? Tudo aquilo Que não agrada O Senhor Jesus Cristo Esse bairro Não vai ter paz Não vai ter mais tiroteio Nesse lugar Não vai ter mais guerra Porque Jesus Está passando Aqui nesse lugar Eu profetizo Em nome de Jesus Há um novo Aqui nesse bairro Você crê Pode dar amém Pode dar amor a Deus Porque Deus está Aqui nesse lugar Aleluia Louva a Deus, querido Por essa oportunidade Nós louvamos Somos um grupo De irmãos Que estamos fazendo missões Estamos querendo mudar A história Sabe? Através do louvor Através da palavra E Deus tem feito Coisas grandes Pretendemos voltar Em outra oportunidade Aqui Para que Deus possa Realizar coisas grandes Aqui ainda Nesse lugar E já para pessoas Aqui darem testemunho De que verdadeiramente Deus operou Coisas grandes Nesse dia Hoje dia 2 Dia 2 De novembro De 2013 Assina no seu calendário Aí Pode assinar No seu calendário Quando voltarmos Aqui novamente Esse lugar Vai ser transformado Não vai estar mais Da mesma forma Eu vejo pelos olhos espirituais Que Deus vai fazer Coisas grandes Aqui nesse lugar Amém? Profetizo que você tenha Sabe? Filhos abençoados Profetizo que você tenha Um casamento abençoado Um lar abençoado Uma casa abençoada E que Deus possa fazer Coisas grandes Na tua família Nós estaremos Nos próximos meses Em alguns bairros E se você quiser Participar conosco Sinta-se à vontade Queridos Louva a Deus Por essa oportunidade Muito obrigado Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Queria convidar A irmã Alguma irmã Que através da experiência Do irmão Henrique Você possa compreender Que o mesmo Deus Que o libertou Ele se encontra Aqui nesta noite Para te libertar Então abra o teu coração E deixe o Espírito Santo De Deus agir De uma forma Muito especial E com certeza Você será liberto Para a unidade E glória do nome do Senhor Senhor Nesse momento Nós queremos Te agradecer Senhor Nós queremos Vim dizer E exaltar O teu santo nome Te agradecer Deus Porque a tua palavra Senhor Nos diz Que ela não volta vazia E nós cremos Nisso Senhor Porque senão Nós estaríamos aqui Cumprindo o conteúdo Falando da tua palavra Reconhecendo A tua soberania Deus Nós queremos Neste momento Colocar cada lar Deste bairro Em tuas mãos Cada família Deus Diante de ti Deus Onde tivessem Uma vida Neste momento Passando por Alguma dessas situações Que foram mencionadas Aqui nesta noite Espírito Santo De Deus Visita Trata Sara Cura Liberta Por amor Do teu nome E que todas As cadeias Opressoros E toda A obra Do inimigo Quando as tuas famílias Sejam anuladas E desfeitas Em nome de Jesus Mas que o teu nome Senhor Vem a ser Cada vez mais Engrandecido No meio Desta família Engrandecido No meio Dos lares Deus Se algum Coração De pedra Neste momento Espírito Santo De Deus Transforma em um coração De carne Um coração propício Senhor A tua palavra Um coração Fértil Senhor Onde a tua palavra Vem rir E que toda Família Possa Proclamar E dizer Grandes Coisas Fez o Senhor Por nós Porque nós Criamos Senhor Que grandes Coisas Tu já Estás fazendo Quando tu Incomoda Nos Senhor A estar aqui É porque Vidas tu tem Para libertar E para salvar Então Tome em tuas mãos Senhor Cada lar Cada família Cada lugar Cada canto Deste bairro Tome Tome Tuas mãos E manifesta O teu poder Em nome De Jesus Amém